A maior porrada da minha vida foi os meus filhos crescerem. Acho que até o meu processo de engordar foi preencher um vazio de eu ter ficado sem eles dentro da minha cabeça, porque eu nunca fiquei sem os meus filhos. Mas eles foram tendo a vida deles e assim, hoje foi muita terapia, foi muita coisa assim. Hoje eu falo, cara, graças a Deus cada um tem a sua vida. As coisas mudam, mas foi um processo muito sofrido, muito triste. Um dia eu falei pra ele, cara, vamos na minha terapia, e é uma coisa conversada. E eu falei pra ele uma vez, eu falei, é isso aí. Eu tô na menopausa, eu sou uma velhinha, e se quiser assim, se não quiser, procura outra. Mas faz o que com amor? Eu acho que a gente tem amor o bastante pra superar até isso e já tá começando a ser superado. É porque eu não vivo só numa trepada. Se fosse só uma trepada, eu não tava mais com ele. Eu já tô com um quarto marido. É um conjunto de muitas coisas. E a gente passou e passa muita coisa junta. E ele, incondicionalmente, é a pessoa mais importante da minha vida. Nossa, que declaração de amor. E eu falo do Fábio, eu até me emociono. Monique, prazer ter você aqui. Depois de todo o teu amizade, né? Assim, tipo, uma coisa... 35 anos, 30 anos, uma coisa boa. Não tá pra lá. Não tá pra lá. Bom, o seu tema é o melhor da temporada. Minha avó transa. Porque eu queria falar um pouco dessa história da libido e de toda a sua transformação na maturidade. E eu vou começar pelo shape. Bom... 35 quilos a menos, há um ano atrás. Conta esse processo pra mim. Assim, primeiro, a vida inteira eu fui magérrima, né? Corpos culturais. Meus amigos falaram pros meus filhos. Cara, tua mãe era demais. Fechava a praia. E aí entra esse processo de filho, trabalho, trabalho, filho, casa. E me larguei pra cuidar de filho e trabalho, né? Não, e uma coisa pouca. Quatro filhos. É, quatro filhos homens, né? Fomos homens. E aí, cara, um quilo ali, dois quilos ali, quando eu olhei, já era. O fato de você trabalhar com gastronomia piorou essa situação? Não, não, não. Assim, eu sempre fui muito regrada durante o dia. Eu adoro legume, verdura, fruta. Eu gosto de tudo que é saudável. Só que de noite, quando eu chegava em casa... Estraçalhava a geladeira. Estraçalhava geral. Estrogonofe gelado? Não. Não? Não. Não. Mas assim, chocolate... É, muito pão, muito queijo, muito tudo. Tudo. Assim, comia compulsivamente, né? FISH ARE FRIENDS, NOT FOOD. Até uma hora que a minha saúde começou a ficar muito atingida. E assim, a prioridade foi eu estar com a minha saúde bacana, porque sem saúde fica difícil, né? E eu tinha uma escolha... Ou eu cuidava da minha saúde, ou eu ia morrer. Porque eu tive uma esquemia transitória, eu estava hipertensa, eu estava com colesterol alto, triglicerídeo alto. Eu trabalho sob muita pressão, tem dias que eu trabalho 24, 48 horas direto. Então, eu não tinha muita opção. Nesse processo todo do emagrecimento, eu queria saber se você parou esse ano? Não, nunca parei. Nunca parou? Não, não. Mesmo durante essa transformação corporal? Eu parei. Quando eu operei, eu ouvi uma frase do meu cirurgião, ele falou assim pra mim, você sabe que você vai ter que ficar três semanas em casa. Eu falei, você tá louco? Eu falei, a menor possibilidade. Ele falou assim, bom, se você realmente não pode tirar três semanas pra cuidar de você, é melhor você morrer. Aí eu falei, tem razão. Aí eu tirei as três semanas. E você acha que toda essa tomada de consciência sobre o eu, a vontade de se amar um pouco mais, tem a história da maternidade aí dentro? Totalmente. Da maturidade, desculpa, maternidade, não queria falar da maturidade. Mas começa pela maternidade pra chegar na maturidade. Foi indiscutível assim que a maior porrada da minha vida foi os meus filhos crescerem. Por que você achava que o jardim de infância era a perfeição? Não, eu não achava isso. Porque assim, primeiro, meus filhos são homens. Então assim, eles estão criando a vida deles, as histórias deles, as famílias deles. Hoje só o menor mora comigo, o de 14. E assim, pra mim foi muito difícil, muito. Acho que foi o maior sofrimento da minha vida, foi entender que os meus filhos são do mundo. Porque primeiro você é loba, intensa, judia. E desmama. Mother, stop! Eu tenho uma loba, Flora. Posso imaginar o que é isso? Eu praticamente criei eles sozinha. Então assim, eu fui pai, eu fui mãe, eu fui provedora de afeto, provedora financeiro, rigorosamente tudo. E de repente eu falei, cara, eles viraram homens. E assim, homens lindos, homens maravilhosos. E o Tiago hiper bem sucedido, o Pedro hiper bem sucedido, o André, no que vem, se forma em psicologia. O Bernardo vai daqui a pouco, dois anos... O Bernardo é o mais novinho. É o de 14. 14. Vai fazer vestibular. E de repente eu... Acho que até o meu processo de engordar foi preencher um vazio de eu ter ficado sem eles, dentro da minha cabeça, porque eu nunca fiquei sem os meus filhos. Mas eles foram tendo a vida deles. E assim, hoje foi muita terapia, foi muita coisa assim... Hoje eu falo, cara, graças a Deus cada um tem a sua vida. As coisas mudam. Mas foi um processo muito sofrido, muito triste. Tem umas coisas para serem resolvidas. Aí você chega aos 50. E aí, em tese, você tem o susto do tempo, que você fala, agora eu preciso olhar para mim. Você acha que, independente de toda essa coisa que você sente falta, que é a saída dos seus filhos, você teve esse chamamento? Não vou te falar... A palavra não é sente falta. Ficou assim, ficou um buraco, porque a minha vida só existia eles no meu mundo. Nada, nunca será, nem foi mais importante para os meus filhos. Não, e impressionante que você também tem a Sharon, que é filha do Davi. Que também virou sua filha. E assim, também foi um processo com a perda do Davi de eu parar a minha vida. Foram muitas coisas que aconteceram, onde a minha vida sempre foi em torno deles todos. E, de repente, eles cresceram. E aí, realmente, eu tive que parar para olhar para a minha vida. E, assim, essa conta é minha, não é deles, né? Sim, mas o trabalho também ocupava um espaço enorme nisso. Você fez a vinda do Papa, não sei quantos Rock in Rios. Você fez milhões de carnavais, Réveillon na praia e inúmeros eventos macro. Eu sou tão feliz com o meu trabalho, eu sou tão realizada. Mas ele não tomava todo esse tempo, o binômio? Toma ainda muito tempo, mas eu não trocaria nada da minha vida inteira por nada. Foi o que te deu a sanidade, assim, o pé no chão? Foi o que me deu sanidade, foi o que me deu o pé no chão. Foi o que me fez correr atrás de tudo, até porque eu tinha e tenho quatro filhos. Então, assim, hoje, graças a Deus, os meus filhos têm uma autonomia financeira. Os dois mais velhos, assim, não dependem de mim para absolutamente nada. Mas, assim, eu não tinha outra alternativa. Eu só tinha uma, trabalhar, cuidar, sustentar e criar bem meus filhos. Eu não tinha outra. Mas se eu voltasse e falasse assim, o que você voltaria hoje no tempo? Nada, faria tudo igual de novo. Nossa, nem a vontade de ser piru no momento? Nunca tive. Nossa, eu, às vezes, tenho. Não sei se é porque eu também sou a provedora, mas me dá uma vontade de dar banheira a meus pais. Ah, mas eu faço isso. É? Eu faço. Mas eu não, eu não queria, eu queria fazer e não lembrar que fiz, fosse uma coisa natural. Mas, enfim, esse é outro caso. É, queria agora falar sobre o tema. A libido. Então... Problema. Não, mas eu quero... Não é um tema, é um problema. Antes de falar sobre a menopause e todos esses, enfim, a montanha russo hormonal, eu quero falar sobre o relacionamento com o homem mais novo. Quando você o conheceu, você tinha... 40. E ele? 26. Passou pelo processo? É a sua mãe? Passou pelo processo? Nunca. Até porque quando ele me conheceu, você tem uma ideia, ontem o meu filho mais velho fez 36 anos e o meu marido tem 40. E quando ele me conheceu, ele mentiu pra mim. Ele falou que ele tinha 32. Aí eu já fiquei meio assim, eu falei, cara, como é que eu vou falar pros meus filhos que eu tô namorando um cara 8 anos mais novo que eu? Não era bem isso. Era um buraco, mas era mais embaixo. Era bem mais embaixo. Aí, depois que ele descobriu que eu já tava apaixonada por ele, um dia ele falou assim, eu menti pra você. Eu falei, legal. Falei, o que você mentiu? Ele falou assim, eu não tenho 32 anos. Eu falei, não? Quantos você tem? Ele falou, 26. Eu, oi? Oi? Porque o meu filho tinha 22. Aí eu... Cara, mas assim, o Fábio tem uma coisa... A gente tava falando de norte, de eixo. O Fábio foi a pessoa que me deu o norte, que me deu o eixo. Porque assim, ele só é novo de idade. Porque ele é um idoso de cabeça. O idoso da casa é ele, não sou eu. Ele é cheio de mania, ele é cheio de toque, ele é todo organizado. Então assim, às vezes eu falo pra ele, cara, tu é uma mala. Eu vou insuportavelmente velho e chato. E do jeito que você fala as coisas que eu desconheço, deve ser uma DR louca. Alto-falante. É alto-falante. Detesto DR. Eu tenho uma amiga que fala, eu não tenho DR, eu tenho alto-falante. Ele é muito sagaz. Hoje, por exemplo, ele entrou na empresa e eu tava literalmente assim... Peguei um funcionário, mas eu tava descascando na hora que ele entrou na minha sala. Ele rapidamente, meu amor, eu tô indo embora. Eu não sei nem o que ele tava indo falar, porque ele é muito esperto. Inteligência emocional. Total, total, total. E é por isso que eu tô com ele há 15 anos. Esse é um dos grandes motivos, porque ele é muito inteligente. Assim, ele sabe a hora de chegar, ele sabe a hora de sair. Ele não fala não. Quando eu tô... Ele vê que eu vou perder a linha, ele pega os cinco cachorros, ele vai passear. Volta duas horas depois. Então não tem DR. E essa nova mulher, ele tinha uma mulher plus size e agora ele tem você. Como é que é isso? Não, quando ele me conheceu, eu não era plus size. Não era? Eu era small size. Não era. Então? Sempre me deu todo o apoio. E eu ainda falo pra ele, você é um pedófilo de velhinha. Eu falei, porque não dá pra querer me comer todo dia, porque eu não tenho... Tivesse casado com uma garota, eu sou uma velhinha. Você falava, a gente conversou sobre isso no telefone, e é o assunto que me interessa. Eu adoro uma cama. Que é falar sobre a energia, né? Então, o cara jovem, os hormônios gritando, a gente no drama da menopausa. Como é que faz o combinado? Como é que é isso? Teve momentos muito difíceis, onde eu levei ele até pra ver a peça da Mônica Martelli. Que foi, a gente chorava de rir os dois. Eu diria que é o trágico que acaba virando cômico. A gente sempre teve uma vida sexual muito ativa. E, de repente, a menopausa, eu acho que é um trator que passa em cima de você. Uma loucura. Olha, já tô suando. Não, já não suam mais. O que aconteceu? Faz reposição, né? Não. Não? Mas o que? Passou? Começou a melhorar de dois meses pra cá. Mas eu sou uma pessoa que vem pra uma reunião e eu falo, meu senhor, liga o ar que eu tenho menopausa. Pelo amor de Deus. Não, eu falo mesmo. Não tem o menor problema em mim falar. Não, eu também. É o calor, o fogacho que sobe. Não, eu não sei. Parece que você tá se incendiando de baixo pra cima. E um dia eu falei pra ele, cara, vamos na minha terapia. E é uma coisa conversada. E eu falei pra ele uma vez, eu falei, é isso aí. Eu tô na menopausa, eu sou uma velhinha. E se quiser assim, se não quiser, procura outra. Mas faz o que com amor? Eu acho que a gente tem amor o bastante pra superar até isso e já tá começando a ser superado. É porque eu não vivo só numa trepada. Se fosse só uma trepada, eu não tava mais com ele. Eu já tenho um quarto marido. É um conjunto de muitas coisas. E a gente passou e passa muita coisa junta. E ele, incondicionalmente, é a pessoa mais importante da minha vida. Nossa, que declaração de amor. É. E eu falo do Fábio e até me emociono. Ele é muito homem, porque ele me ama de todas as formas. Gorda, magra, na menopausa, fora da menopausa. De bem com a vida, de mal com a vida. Eu sei, seu olhar, ele tá ali pra mim, sem dar uma palavra. Tem clone? Acho que não. Acho que não. Acho que é difícil. Que incrível. Nossa, vou até beber. Vamos aqui fazer um brinde à vida. A esse homem incrível. Um brinde ao Fábio. Um brinde ao Fábio. Fábio, eu já te amo. Incrível você. Monique, linda a sua declaração. Obrigada pela sua entrevista. Porque você sempre foi uma mulher, assim, desnuda, né? Você sempre falou, disse, nunca teve vergonha de verbalizar tudo aquilo que você... Sobretudo o que te incomodava e que te alegrava. Então, isso é raro. E, gente, vocês que curtem o canal, vai lá, se inscreve, comenta, porque papo assim, tem lá. Saúde. Saúde. Até bebi bom esse vinho. Foi? Nossa, senhora. Quase chorei. Quase chorei. É, também. Nossa, Fábio é do caralho. Ele é do caralho mesmo. Gente. Mas ela é mais. Porque ela conquistou o Fábio. Gente, aquilo... Meu quarto filho, eu adotei. É filho só do Fábio. Ah, que bacana. Eu conheci o Fábio no dia que o Bernardo nasceu. É filho dele? O Bernardo não é meu filho biológico. Eu adotei o Bernardo. É dele. Com outra mulher? Não. A mãe perdeu a guarda, perdeu o papo poder e eu adotei. Eu crio ele desde que ele tem dois anos. Os três filhos são desses maridos. São dos variados. São dos variados. Sim. É, ele você não teve... Eu achei que esse... Eu achei que você não tivesse filhos com ele. Então esse filho é dele que é de você. Entendi tudo agora. Biologicamente é dele, mas o filho é meu, entendeu? Aliás, você tem... E eu falo pra ele, se um dia eu me separar de você... Ele fica e você vai embora. É, mas eu falo pra ele, eu não quero mais ser separada. Agora eu quero ser viúva. Entendeu? Eu falo pra ele, eu te mato. Eu não vou mais ser separada. Então vamos dizer que a culpa é minha. Agora eu quero ser viúva. Mas eu... Eu quando nem gostei muito. Eu não falo. Você tá gravando, filha da puta. Sensacional. Querida, isso aqui é uma quadrilha. Isso aqui é uma quadrilha. Não tem problema, pode gravar. Mas é verdade, eu falo pra ele. Eu quero ser viúva. É. Porque quatro vezes separada, vamos sair com a culpa é minha, não é? É.